Fica tudo na conta do fascismo, eu não aceito que 68% do eleitorado de São Paulo seja fascista. O Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro com 70%. O Bolsonaro ganhou em Minas Gerais com 70%. Será que não há um mínimo de humildade para a gente entender? Estados que votaram no Lula com grande generosidade em todas as eleições, a Dilma ganhou em Minas contra o Aécio. A Dilma ganhou no Rio de Janeiro. Fala que é Nordeste, estou falando que no Sul era 80%, 70%, 75%. Não há nenhuma lição para o PT aprender? Será possível que nós vamos agora considerar que o povo brasileiro, da proporção de 65% a 68%, é tudo fascista? Isso não cabe na cabeça de ninguém, que o PT assuma essa contradição, eu não.